Olá pessoal. Façam o teste. Funciona. Acaba com o mau hálito. Coisa mais simples. O que você faz? Normalmente, tirando o mau hálito, o mau hálito causado pela garganta, do estômago, você toma limão. A gente vai falar só sobre a boca, a região da boca. Principalmente a língua. Então, além de você escovar o dente, você tem que escovar a sua língua. É uma coisa mais simples. Tem um aparelho para escovar a língua, assim, para limpar a língua. Depois de limpar a língua, você só precisa de uma escova, mais simples. Água oxigenada, de 10 volumes, de qualquer marca, o importante é de 10 volumes, ok? Água oxigenada de 10 volumes. E você vai passar na escova, pingar na escova. A primeira, você lampe a sua mão. Olha, lampe a minha mão. Espera 1 minuto, você fica 10 centímetros, para cheirar. Se quiser cheirar perto também, não tem forma nenhuma. Você cheirar sem o mau cheiro. Se tiver mau cheiro, olha, você pinga na escova, aí você passa na língua. Olha, 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 olha... Aí ele vai ferver, ele vai sair cheio de espuma, porque vai ter bactérias reagindo à oxidação. Olha. Você simplesmente limpa essa espuma, olha. Meia hora, não engole. Meia hora você não pode comer, nem engole, nem tomar agua. Você pode fazer o buchinho com agua limpa, tirar essa agua oxigenada, a peróxido de hidrogênio. Aí você lampe de novo. Vê até o seu cheiro sumir. Até a sua mão cheirar até mexer. Além disso, você pode também, no outro vídeo eu já falei, com fio dental, você pinga agua oxigenada, também tem 10 volumes, no fio dental. E passa dente por dente. Assim que você faz essa região, você já fica totalmente esterilizado. Tem gente que fala que na glândula, na garganta, no estômago também tem... Aí você faz com limão, agua com limão. Você pode tomar agua com limão, e vai limpar nessa parte. Mas, principalmente, o mau cheiro vem da parte da língua. Eu já tinha falado que a pessoa passa limão na língua também, funciona também. Então, você escova a língua, tirar a língua. Não é suficiente, então, você pode passar agua oxigenada, 10 volumes, passar em cima. E espera 1 minuto, porque ele vai ferrendo, sair a pulpa, aqui não tem como cuspir. Ah, você cuspe, limpa, espera, aí landeia de novo a sua mão, espera 1 minuto, e cheira se tem cheiro. Se não tem mais cheiro, acabou com o seu problema. Ok? Obrigado. Obrigado. Obrigado.